Pessoal, paramos aqui na churrascarei e lanchonete do Corujão E vamos comer, vou lá filmar pra vocês O cheiro tá bom, né? Se for bom, eu falo Se não for também, eu falo também, tá? Oi Isso é o que? Dinheiro? É moeda? É moeda É só moeda, moça É só moeda, moça Até o que? Mas só moeda? Só moeda? Ah, tá Vamos ver que seu pai, depois a gente vem aqui Eu falo, hein? Calma Ah, que bichinho lá Vamos olhar uma malhaça e depois eu vou Cadê que, Ana? O celular do seu pai O que você quer? Pega o celular do seu pai Pega o celular O que você quer? O que você quer? E a moça? Oi O que você quer? Não, primeiro vamos comer Oi, Batalho Peça pra ela Você quer? É um hamburgão? Ei, vem pra cá, Kiara Vamos comer, Kiara Vamos comer Depois a gente vai Pediu o que? Um hamburgão? Depois seu pai tenta jogar aí Tá bom? Tem que ter moeda Isso aí também tem que ter moeda Não vai Vai lá, vai, esquentando Olha só que legal Tem a parte da lanchonete e a parte do Restaurante Oi 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 O seu lar? E aí, tá conseguindo pegar algum? Hum? É separado de lá? Aqui? Aí, apaga aqui e apaga lá? Ah, tá Oi Tá bom Vem pra cá Tá ali, ó Kiara Pra cá Já tem isso aí? Não quer não, nenhum Quer não? Quer não? Vem, vim Vem, vamos embora Não, tem que ter moeda Seu pai não tem moeda Cadê o... Deixa eu ver se eu consigo falar com a mãe